QJS pra tocar no paredão, sucesso da banda torpedo, fique bem, fique vai Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera E ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo E baby, alô, e tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Aquela boca pois estava aqui, e quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingraça QJS do comando, todo mundo vem E na batida, o louco do batida É o DL meu filho, fique bem Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera E ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo E baby, alô, e tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Aquela boca pois estava aqui, e quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingraça QJS do comando, todo mundo vem